Eu creio que porque assim, a leitura, quando você faz a leitura de algo, né, da Bíblia ou de qualquer outro livro, traz como que um conhecimento superficial, né, você não consegue absorver tudo que aquele texto tem pra você, né. Já quando você estuda, né, aí você vai se, como você falou, vai se debruçar naquilo ali, né, você lê, por exemplo, o capítulo primeiro de Gênesis, vamos supor, né, se você ler corrido, só ler, você vai ter uma compreensão, mas não vai ter uma compreensão exata do que está ali, né, no caso, o estudo seria você pegar esse texto e fazer o que com ele? Então, é justamente isso que você falou, só comentando antes de responder a pergunta, né, só comentando, essa superficialidade é algo que a gente tem que tentar evitar o máximo possível. Tem o momento certo, né, da leitura e tem o propósito dela, né, como a gente falou, a leitura é importante pra gente não só compreender de forma geral, mas também de se alimentar diariamente, porque é realmente um pouco pesado assim, a gente estudar, parar e estudar todo dia, né, a vida corrida, é, e é algo que realmente vai exigir um pouquinho mais da gente, pelo menos, de atenção, não tô dizendo, né, que você tem que chegar aí, começar a escrever um livro e tudo mais, fazer uma coisa, né, mais lida do mundo, mas você precisa, pelo menos, ter um pouco mais de atenção e investir tempo, naturalmente, tem que ter um pouco mais de tempo ali com a palavra, então, uma vez na semana, duas vezes na semana é suficiente, né, mas a leitura, ela é pra ser diária, né, é aquilo que você faz se alimentar diariamente e tudo mais, e ela tem o momento dela, mas realmente, se a gente quiser evitar essa superficialidade, se a gente quiser entender de forma mais profunda, a gente precisa parar e estudar, é porque é nesse momento que surgem as dúvidas, né, na leitura diária, muitas vezes a gente não tem esse tempo pra as dúvidas surgirem, mas essas dúvidas são muito importantes, né, é até algo que vou comentar mais pra frente, mas muitas vezes a gente tem medo de questionar a Bíblia, de fazer perguntas à Bíblia. No caso, é um método de estudo que seria interessante, né, seria, no caso, fazer perguntas ao texto que foi lido, é isso, mais ou menos isso que eu... Isso, eu vou comentar o processo, né, a gente começa com a observação, a gente começa com a observação, é o primeiro passo, eu gosto de dizer que estudar a Bíblia é como se a gente fosse um detetive, sabe, como se fosse, né, o Sherlock Holmes da Bíblia, sabe, a gente vai realmente a fundo e vai tentar investigar o que aquilo que ele tá dizendo, porque não é que tem um significado oculto, que precisa, né, ser revelado e tudo mais, mas requer pelo menos um pouco de atenção, sabe, como eu tava dizendo, é muito importante que a gente faça perguntas, questione, porque eu digo assim, né, Sérgio, por exemplo, às vezes tem passagens que passam pela gente e que, né, quando a gente comenta, conversa, algo desse tipo, a gente pode até dizer, mas e tal situação, né, por exemplo, o clássico, quando a gente tá lendo e diz de repente que Deus se arrependeu, se você lê, tá lendo isso daí e passa por isso e nem para pra pensar o que é que significa isso, você tá deixando uma oportunidade, né, de pelo menos aprender algo mais do que é do próprio Deus, né, do atributo de Deus, como é que Deus se arrepende, então, é, isso daí, se você tiver cuidado, pode virar uma bola de neve de dúvidas, né, e você nunca parar pra pensar, nunca parar pra pensar, é no mínimo um certo descuido até, sabe, então, assim, você, pelo menos, não parar e dizer, poxa vida, Deus se arrepende, né, tudo mais, ah, você pode até lembrar, não, meu pastor, não lembro que ele disse que não e tal, mas veja que já é um conhecimento adquirido de segunda mão, terceira mão, né, o ideal é que você questione e tente achar a resposta ali no próprio texto, se você não conseguir, você pede ajuda, vai atrás de ajuda, mas você, o ideal é buscar a resposta ali no próprio texto, né, a Bíblia é chave nisso, assim, a chave do texto do Bíblia, a centralidade, é buscar a resposta no próprio texto, e aí como é que a gente faz isso, a gente vai conversar aqui. E ter o cuidado também, né, Renan, eu creio que, pra que você não tenha uma interpretação errada, como, por exemplo, né, tem aquele texto lá, tudo posto naquele que me fortalece, então, tem pessoas que pegam aquele texto, né, e acham que podem fazer tudo, então, aí já é, já é outro, outra coisa que deve ser, ter cuidado, né, estudar pra não cair nessa questão, né. De novo, é o perigo de pegar textos isolados, né, você vê ali, no contexto, Paulo, numa prisão, e você vê o cara falando, tudo posto naquele que me fortalece. Eu acho que a pergunta, né, mais importante é, como assim, camarada preso, fraco, acabado ali, né, entre aspas, assim, mas, como assim, tudo posto naquele que me fortalece? Então, ele não tá falando de vencer na vida, na carreira profissional, ele não tá falando de nada disso, sabe? Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com isso, né, e é investigando ali no texto, buscando e conhecer mais ali no texto, que a gente alcança isso. E aí, como é que a gente faz isso? A gente segue, né, pelo menos eu sugiro seguir, uma coisa que a gente chama de método indutivo, de estudo bíblico. Aí, parece, né, já assusta, porque o nome, assim, você pensa, método indutivo, e pra essas coisas, né, já assusta e tudo mais, mas não precisa ter medo, isso. Porque a gente, às vezes, olha assim, mas tá no nosso dia a dia o método indutivo, né? Uma criança, ela faz o método indutivo sem saber. Porque, olha só, o método indutivo consiste em observar, interpretar e aplicar, né? Observar, interpretar e aplicar. A criança faz isso, né? A criança, quando tá brincando, acha um brinquedo, um negócio, ela olha o quê? Ela olha, ela observa, ela vai olhar, vai ver o que é aquilo e tal, vai tocar, né, vai até morder, às vezes. E aí, depois ela vai fazer o quê? Interpretar. Ela vai olhar, vai começar, às vezes até, né, inconsciente e tal, mas ela vai olhar, ela vai dizer, isso é um brinquedo, vai começar a brincar. Ela vai, se ela morder, ela vai, se tiver um gosto ruim, uma comida, né, um limão, por exemplo, ela vai olhar, poxa, isso daqui é ruim, joga fora, né? A parte do joga fora já é uma aplicação, né? Mas ela tem essa camada de, o que é que tá acontecendo, né? Isso daqui que eu ouvi, observei, peguei, toquei, o que é isso daqui? É a parte de interpretação. E se ela deu lá, uma mordida, por exemplo, no limão, ela vai fazer a careta, a cara feia, aquilo amargo, né? Mas ela vai dar, a interpretação dela, e vai, sei lá, jogar fora, dificilmente ela vai morder de novo. Então, é uma aplicação, ela vai dizer, eu não vou morder de novo. Então, veja que crianças, a gente naturalmente faz isso todo dia, né? É uma coisa natural. Observação, interpretação e aplicação. Aqui a gente tá só dando nomes pra isso, né? Quando a gente fala até disso, que a gente fala assim, ah, é o que, pra quem gosta mais, né, desse mundo de ficção e tal, Sherlock Holmes é uma figura, né, detetive, assim, o pessoal fala bastante. Eu gosto muito de trazer esse exemplo, né? Porque é o que Sherlock Holmes faz. A gente, muitas vezes fala, não, ele faz a dedução, né? Mas não, ele não faz dedução. Ele faz indução. É o estudo indutivo, né? Ele observa e sai do particular pro geral, né? Você vai coletando evidências pequenininhas, ou seja, você vai observando o texto, procurando detalhes no texto, e aí a soma desses detalhes que no final vai fazer evidenciar a verdade maior, né? E é daí que você tira muitas vezes a lição. Porque eu gosto mais desse método do que do contrário, que é partir de uma verdade e procurar os detalhes. Muitas vezes a verdade não está clara ainda no texto. Tem textos que são mais difíceis nas escrituras. Então, é por isso que quando a gente parte de detalhezinhos do texto, a gente parte de pequenas observações, ah, eu observei aqui, que ele diz isso, vou guardar isso aqui na minha mente, porque lá na frente, quando ele disser outra coisa, pode conectar. Às vezes é uma repetição, sabe? A Bíblia, para dar ênfase no que é importante, ela repete muitas vezes. Às vezes ela faz contrastes. Essas observações, quando a gente vai juntando, né? Lá na frente, produz um resultado muito maior do que às vezes você começar é um risco grande, você começar com uma verdade, né? E achar que aquilo dali é a verdade absoluta já.